Monster Hunter Now fez uma breve aparição no evento digital da Capcom da Tokyo Game Show e depois teve um painel em palco com algumas entrevistas e algumas informações extras. Eu reuni aqui um pouco mais de 15 informações que acho interessantes, algumas delas são menores, mas que eu acho muito válidas de compartilhar com vocês. Se você está curioso sobre o que esperar para o futuro do game, vem comigo! A primeira informação que eles compartilharam foi sobre o evento do Diablos. Esse evento que aconteceu agora no sábado e domingo de 1 da tarde às 4 da tarde. A intenção foi legal, mas o evento acabou frustrando bastante a comunidade porque o Diablos é muito forte no jogo, a maioria dos jogadores não conseguiu derrotá-lo e eles disseram que a escolha desse monstro foi para mostrar aos jogadores o potencial desses monstros mais difíceis e para incentivá-los a correrem atrás de equipamentos menores e também, de repente, reunir pessoas para tentar derrotar o monstro no modo multiplayer. Então, essa foi a intenção por trás do evento do Diablos. Mas, no fim das contas, muita gente se frustrou, muita gente xingou aí nas redes sociais, ok? Os desenvolvedores disseram também que planejam fazer um evento de Halloween em outubro. Essa é a segunda informação e achei ela bem legal. Pessoal, quem jogou Monster Hunter World se lembra desses eventos de estações? Eram bem legais, né? E o festival temático do Halloween no Monster Hunter World foi bacana. Então, estou curioso para saber como vai ser esse festival, né? Esse evento temático aqui no Monster Hunter Now. Outubro já está logo ali na esquina. Assim que tiver informações adicionais, eu trago aqui para vocês. Há uma atualização importante chegando em dezembro, que vai trazer novos monstros. Isso já havia sido dito durante o evento da própria Capcom, mas estou reforçando aqui. Essa será uma atualização maior, provavelmente vai seguir os padrões do que estamos acostumados nos jogos da franquia principal. Vários monstros, equipamentos, talvez aproveitem para trazer novas armas também, né? E eventos sazonais, já que no final do ano pode ter eventos relacionados aí às festas de fim de ano. Então, acredito que eles vão fazer algum evento temático também. Outra requisição da comunidade é para a personalização dos gatos. Eles disseram que têm a intenção de trazer isso para o futuro, mas que isso não está acontecendo agora. Ou se você está querendo personalizar o seu gato, senta e espera, porque eu acho que vai demorar um tempo ainda. Um questionamento feito aos devs foi se Monster Hunter Now tem alguma ligação com o filme, né? De Monster Hunter que foi lançado, que tem aquela ligação do portal com o mundo dos humanos, uma viagem completa, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, se você não viu. Eles disseram que não, não tem nenhuma ligação com o filme. Quando o jogo começou a ser desenvolvido, eles sequer tinham assistido o filme, tá? Então, é uma história desenvolvida por eles mesmos. Monster Hunter Now está sendo jogado por muita gente que joga o Pokémon GO. E lá no Pokémon GO eles desenvolveram PVP. Tem gente perguntando se Monster Hunter Now também vai receber PVP. Eles já disseram que não, porque foge a proposta de Monster Hunter, ok? Mas disseram que estão abertos a ouvir ideias da comunidade sobre algum aspecto competitivo que esteja dentro do padrão da franquia e eles possam inserir, tá? Então, vamos esperar que a comunidade ofereça um feedback legal. E eu gostaria também de ver alguma coisa similar às arenas, por exemplo, o pessoal derrotar um monstro em menor tempo, coisa do tipo, né? E ficar os tempos registrados lá. Espero que ideias legais cheguem. Vamos aguardar aí para o futuro. Eles comentaram também sobre os seus objetivos para manter os jogadores ativos. Então, é esperado que todo mês tenha pelo menos um evento, ok? E a cada três meses tenha um update maior. É até similar, digamos assim, ao que a gente vê na franquia principal, né? Só que os eventos na franquia principal chegam com mais frequência. Eu torço para que eles consigam chegar nesse objetivo deles. Eu torço para que esse jogo tenha uma vida longa assim como o Pokémon GO conseguiu. Inclusive, eles já disseram que tem uma série de eventos pequenos e maiores já planejados, mas que ainda não serão divulgados. E assim que houver novidades, eu vou estar atualizando vocês aqui no canal. Como eu comentei no início do vídeo sobre a frustração da comunidade com o evento do Diablos, eles já deixaram claro também que logo mais teremos eventos mais focados nos jogadores novos e iniciantes, beleza? Para você conseguir matar os monstros ali e não ter aquela frustração de enfrentar o Diablos que só quem está no indie game talvez conseguisse. Para a galera ansiosa pela chegada das armas, eles já afirmaram que as armas vão ser adicionadas ao longo do tempo. Provavelmente, vamos ter que aguardar esses updates maiores, ok? Então, vamos aguardar os novos anúncios, mas sim, elas vão chegar no jogo. Uma informação chocante que eu não sei se eles vão conseguir cumprir com a intenção é que eles disseram que os monstros grandes vão ser adicionados um após o outro e que eles têm a intenção de que esse jogo receba todos, literalmente, todos os monstros da franquia. Será que vão conseguir, pessoal? Eu torço para que o jogo consiga ter essa sobrevida, para que ele consiga ter o sucesso que o Pokémon GO teve, que ele dure muitos anos e eles consigam chegar nesse objetivo de ter todos os monstros no game. Seria muito, muito da hora. Pessoal, trazendo algumas informações extras, que a Chacha, que é uma criadora de conteúdo japonês, ela tem um canal no YouTube, ela fez uma entrevista breve com os devs lá no TGS e conseguiu algumas pequenas informações, ok? Mas que é válido. Os desenvolvedores, por exemplo, dizem que estão ouvindo o feedback e a voz dos jogadores sobre maneiras de como melhorar o sistema de cura, mas eles não deram detalhes específicos quando esse update, quando essa melhoria vai chegar e nem como vai funcionar, mas que estão ouvindo o feedback e que estão indo atrás, tá? Um dos desenvolvedores disse que concorda que há momentos em que eles também querem e precisam de uma poção extra para continuar jogando, então sim, eles vão fazer isso. Os desenvolvedores também ouviram comentários sobre o modo de multijogador online, mas afirmam que não há planos para isso, e reiteram que o objetivo dos jogos da Niantic é sair, explorar e interagir com o mundo real e fazer novos amigos. Particularmente, eu concordo com eles, né pessoal? A proposta do jogo é sair andando por aí. Se por acaso chegar algum cerco, como a Curve Tarot, Safi Giva, que é mais focada no multiplayer, aí nesse caso, eu até sou a favor deles liberarem o multiplayer para essas quests específicas, mas para caçadas normais, monstros do mundo, mantém somente o multiplayer local, que eu acho que é o que faz mais sentido, tá? De qualquer forma, o jogo é muito recente, a gente tem que aguardar um pouco mais para ver o que eles vão fazer no futuro, né? Quais vão ser as variações de quests, como vão funcionar aí os Elder Dragons e por aí vai. E por fim, a Chacha perguntou a eles sobre sistema de camadas, de armaduras e de armas, e eles sabem que os jogadores querem muito isso, obviamente está no plano, mas ainda deve demorar um tempinho para chegar, tá? Não mencionaram data e nem nada assim muito breve, beleza pessoal? Essas são algumas das principais informações, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de apoiar os outros conteúdos aqui do canal, dá uma olhadinha aí, tem vídeo recente sobre os segredos portais da revelação de Monster Hunter 6, tem vídeo de Dragon's Dogma também, antes ou depois desse vídeo, não sei se já vai ter saído, mas dá uma olhada nos vídeos recentes aí, eu vou deixar no card para que vocês possam conferir. Se quiser, apoie também o nosso trabalho, que você pode se tornar um membro apoiador e eu agradeço demais. Então é isso pessoal, ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON